Olá, a Lei 8.666 de 93 é a norma que regulamenta um dos artigos da Constituição Federal. Na CF, artigo 36 e 37, inciso 21, está determinado que a administração deve utilizar a licitação. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Acontece, gente, que a Constituição só previu a existência desse processo de licitação, mas não a sua forma. É para isso que temos a Lei de Licitação, que regulamenta o que quer dizer, que traz as regras aplicadas nesse procedimento criado na CF, na Constituição Federal. Bom, é isso aí. Por hoje é só. Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Assiste os próximos vídeos. Tchau!